Eu sempre assistia os homens de preto e eu achava a profissão deles muito legal E eu sempre quis trazer isso pra mim, fazer a mesma coisa que eles Então hoje eu vou tá indo atrás e vou tá virando um agente secreto Então é isso galera, vamos ficar em segredo sobre isso daqui Porque eu vou virar agente secreto no Minecraft e ninguém pode descobrir E isso é ninguém mesmo, na verdade uma pessoa vai saber porque eu preciso conversar com ela hoje Mas de resto ninguém pode saber que eu vou ser agente secreto Senão eu não vou tá sendo mais secreto Mas então, como que vai funcionar esse trabalho? Eu tenho que fazer algumas coisas antes né, pra mim tá conseguindo esse trabalho Mas esse trabalho eu vou tá investigando assim algumas coisas aqui no servidor Algumas coisas estranhas ou alguns crimes aqui do servidor Só que ninguém pode saber o que eu sou né Porque se eles descobrirem o que eu sou, eles vão saber que sempre que eu tiver perto É pra conseguir alguma informação ou pra eu tá conseguindo alguma coisa assim Descobrir se eles tão fazendo alguma coisa errada Mas eu fiquei sabendo que a gente vai ter que fazer alguns testes antes Na verdade algumas aulas antes E também a gente vai ter que passar por um exame Porque não é qualquer pessoa que vira agente secreto A pessoa tem que fazer tudo o teste certinho e ainda conseguir passar Se não conseguir passar não adianta nada não E aí ela não consegue virar agente secreto Mas eu vou batalhar bastante e vamos ver se a gente consegue virar agente secreto Pra tá começando a trabalhar com isso Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é tá conversando com aquele cara ali ó O Vitor, que é o prefeito aqui da cidade Porque ele é a única pessoa que vai conseguir falar pra gente Como que a gente faz pra virar agente secreto E como eu falei pra vocês, teria uma pessoa que saberia quem que a gente é E essa pessoa vai ser o Vitor Na verdade né, ele vai saber mais ou menos Ele vai saber que a gente tentou ser agente secreto Mas agora, se a gente passou no teste, isso ele não vai saber não Então meio que vai saber mais ou menos uma única pessoa Mas então vamos chegar ali na casa dele e tá conversando com ele Pra perguntar como que a gente vai fazer essas aulas E como que a gente vai fazer esse exame Com quem que a gente conversa Se é uma pessoa secreta, se é com ele mesmo Como que é tudo isso Então vamos chegar aqui e tá conversando com ele Ah, eu tava indo na casa do Vitor Mas olha onde ele tá, ele tá vindo aqui Opa Vitor Opa, e aí Bão, o que que foi? Então Tá querendo falar comigo? Eu quero falar com o prefeito Você que é o prefeito né, sem nenhum voto Sim, mas você é o prefeito Com certeza, e aí apenas respeite a decisão De quem? O mais importante Mas e aí menino, o que que você quer falar comigo? Eu tô investigando alguém que fez um sarapatão na minha casa ali Mas eu posso falar com você Eu não sei quem fez aquilo ali não Galera, nessa hora eu fiquei morrendo de medo dele saber que fui eu que fiz aquilo Mas ainda bem que ele não descobriu porque ele falou que tava investigando quem fez aquilo E ele não disse tipo, ah foi você Ainda bem, porque eu tava morrendo de medo dele falar isso E também obrigado a vocês não terem ido no canal dele contar que era eu, beleza? Ainda bem que vocês não foram Senão não ia conseguir virar agente secreto Porque ele ia descobrir que quem fez aquilo na casa dele fui eu Mas então vamos voltar pro vídeo agora Então, você deve ficar por dentro dessas coisas assim De policial, agente secreto, essas coisas, você sabe? Ou não? Assim, como eu trabalho pro governo eu preciso ter uma segurança do meu lado e tal Pra me defender e coisas do tipo, por quê? Então, é que eu tava querendo ingressar nessa carreira aí de agente secreto E eu queria saber como que eu faço isso Só que não conta pra ninguém não, beleza? É secreto Hum, entendo, entendo Então, quer dizer então que você quer ser um agente secreto Você quer sair por aí investigando as pessoas Eu quero E você acha que isso é fácil, meu queridão? Não sei, né? Eu sei que vai me dizer como que é Vou até sentar aqui pra explicar pra você A parada é a seguinte Antes de você ingressar na academia Pra você poder ser um agente secreto Você precisa primeiro treinar o seu físico Ver se você tá legal Ver se você tem uma resistência boa Treinar o seu psicológico Caso você precise investigar alguma coisa E depois fazer um teste Investigando uma pessoa de verdade Vixe, ele tá fracote demais Tá precisando puxar um ferro aí, meu filho 15 de braço aqui, ó 15 sem reme, né? De braço Mas então, o que eu tenho que fazer aí Pra ingressar nessa carreira? Então, ó Vou te passar pra um cara Que eu acho que ele vai dar conta do seu treinamento Mano Eu vou te passar o contato dele E você vai lá visitar ele, certo? E aí ele vai te treinar E ver se você está apto Quando você estiver apto Eu quero que você venha até mim Porque eu vou te levar pra um teste final Digamos assim Pra você investigar uma pessoa E eu ver qual vai ser o seu resultado Fechou? Beleza, então Nossa, mano Já tô empolgado pra começar a fazer essas coisas Porque, ó, vou treinar pra caramba Vou ficar fazendo flexão aqui o dia inteiro Então demorou, então Vai ser bom Ter outro cara blindão aqui na sede Pra gente resolver os B.O.s Fechado? Fechou, então Depois eu entro em contato com você Daí você me passa quem é essa pessoa aí E eu vou atrás dela, beleza? Certinho Eu só não vou falar pra você agora aqui na rua Porque as paredes podem ter ouvidos Então nos vemos depois Ah, o fofoqueiro é fofoqueiro também Tem que tomar cuidado, velho Exatamente Até mais Até, falou Pois é, galera Eu acho que vai dar pra gente ingressar nessa carreira de agente secreto E tá desvendando os mistérios Esse é meu maior sonho Tá desvendando os mistérios aqui do servidor E tá investigando as outras pessoas Pra prevalecer somente a verdade Nada além da verdade Mas uma coisa me chamou a atenção O Vitor, ele pegou e falou que ele tinha um exame final aí E ele meio que parecia Já saber muito bem o que ele ia falar pra gente Só que ele ficou com um pouco de medo Eu não sei, eu senti isso Não sei vocês Mas eu tava pensando nisso Será que aconteceu alguma coisa aqui no servidor Que ele vai pedir pra gente investigar Caso a gente treine com essa pessoa secreta Que ele falou pra gente E se caso for isso mesmo Eu vou precisar da ajuda de vocês Porque pra mim desvendar um mistério aqui O meu primeiro mistério sozinho Vai ser muito difícil Eu ainda não vou ser tão bem preparado Pra fazer uma aventura dessa, né Então eu vou precisar de mais ajuda E eu vou contar com vocês E por que que eu tô falando isso? Eu tô falando isso porque Se você souber de alguma coisa Que aconteceu aqui no servidor ultimamente E que pode ser o teste final Comenta aí embaixo pra tá me ajudando Só não conta pro Vitor não Senão ele vai saber que eu trapaceei E ele não pode saber disso não Senão o meu exame vai ser cancelado Mas então é isso Agora a gente só tem que esperar o Vitor Passar o contato dessa pessoa secreta pra gente Porque se essa pessoa vai passar o teste Tudo pra gente Na verdade o teste não, né? Ela vai ensinar pra gente Bastante coisa E vai deixar a gente, ó Cheipadão Deixar a gente fortão Pra ficar preparado pra esse trabalho Então Eu tenho que esperar ele mandar o número Dessa pessoa pra gente E aí a gente vai E conversa com essa pessoa E faz todos os testes Pra ficar preparado Pro exame final E aí sim A gente entrar por um mundo Dos agentes secretos E só uma coisa que eu andei pensando agora E se ele mandar eu investigar Quem fez isso daqui na casa dele? Eu vou estar me investigando, velho Porque fui eu que fiz isso daqui na casa dele Ou sei lá Vai que ele manda eu investigar Quem fez isso daqui? Também fui eu Mano do céu A gente anda aqui no servidor É tudo ponto turístico Da onde eu trolei Tem aqui a casa do Vitor Que eu trolei Tem aqui a casa do Loner Que eu trolei também Aí se a gente andar mais um pouquinho Aqui pra trás A gente vê que a casa da Amandinha Tá com terra em cima No telhado E adivinha quem que fez isso? Eu Mano Tomara que ele não peça Nenhuma dessas três coisas Apesar que isso daqui é trollagem Eu acho que ele não vai Pedir pra gente Tá investigando trollagem Até porque não faz muito sentido Eu acho que ele vai pedir pra gente Investigar algo mais sério E eu só espero que não seja Muito difícil Pra gente estar descobrindo Mas galera Eu esperei bastante tempo Aqui no servidor E só pra você ter uma noção Do tanto de tempo O Vitor já tirou Toda a trollagem Que eu fiz aqui na casa dele Mas por que eu tô falando Que passou bastante tempo? Porque o Vitor Acabou de chegar aqui perto de mim E infelizmente eu não tava gravando Mas ele chegou aqui E pediu meu número de celular E eu acho que ele já deve Tá mandando a localização Desse cara secreto Pra gente Só que aqui onde eu tô Ainda nem pega internet Eu tenho que tá indo lá na minha casa Pra pegar o wi-fi, né E ver a localização desse cara Pra gente tá indo atrás E ver se o treinamento Já vai começar hoje E como que vai ser, né Mas então Vamos ali na nossa casa Porque provavelmente O Vitor já mandou uma mensagem Pra gente Mostrando a localização Desse cara misterioso Vamos entrar aqui dentro então E vamos conectar aqui O nosso celular com a internet 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 O nosso celular com a internet